Eita, que os meninos da esquerda já devem estar, oi, tome, tome, é briga, é briga, é briga, é briga, oi, traidor, 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 calma menino, baixa o facho, calma, relaxa, relaxa, título da matéria, TSE autoriza desfiliação de sales do PL, eu tô dizendo, esse traidor saiu, tá vendo, bem pregado, calma gente, calma, se apavore não, vamos entender o caso, né, diferente da esquerda, né, as coisas aqui não são assim, desse jeito não, vamos pra matéria, gente, sales, ele saiu do, ele saiu do, 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 do PL, vai sair do PL e vai retornar ao Partido Novo, é bom a gente lembrar o histórico, né, o que que aconteceu? O sales, lá atrás, era do Partido Novo, e aí ele se aproximou de Bolsonaro, virou ministro, só que o Amoéba, ou não, o Amoedo, o Amoedo não gostou desse negócio, e aí deu um pé na bundes do sales, expulsou ele do Partido Novo, né, e aí ele ficou ministro de Bolsonaro, tudo, beleza. Resultado, foi pro PL, se elegeu, no entanto, gente, o sales queria retornar ao Partido Novo, eita, apertei o botão aqui, o sales queria voltar ao Partido Novo, o que que ele fez? Foi lá, trocou ideia com o Bolsonaro, bateu um papo com o Valdemar Costanotto, mas o TSE teve que... Calma, gente, que pra poder fazer a mudança, como o mandato é do Partido e não do parlamentar, tem que haver uma autorização do Partido, Partido, mais uma autorização do TSE, né, liberando o candidato pra aquele troque de partido sem haver nenhum problema, sem haver nenhuma perca de mandato, nem nada. E foi o que aconteceu, ele foi lá, trocou ideia com o Bolsonaro, o Bolsonaro falou assim, não, tá ok, tá ok, o Bolsonaro liberou o cara, foi lá, falou com o Valdemar, o Valdemar fez a carta, mandou o TSE, foi lá no TSE, o TSE, viu, acabou, simples assim. Vamos pra matéria, pra nós entendermos melhor, o menino Muxarazurei agora, não foi, pensou que era briga, pensaram que ela já tava, briga, briga, não, não foi briga, não, foi tudo em comum acordo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição tem a nossa chave fixe e também o comentário fixado, tá? No comentário fixado, não colabore com o nosso canal, dá aquela forcinha, lembrando que você aí do outro lado, né, que não pode colaborar financeiramente, pode colaborar compartilhando, divulgando nas redes sociais, nos grupos, aí, enfim, dá aquela forcinha. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz, vamos que vamos, né? E, vamos lá, pra matéria. O deputado federal, Ricardo Salles, obteve uma decisão liminar do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que autoriza sua desfiliação do Partido Liberal, PL. Presidido por Valdemar Costa Neto, o PL autorizou Salles a deixar o partido e concedeu ao parlamentar uma carta de anuência. Com a liminar, o deputado não perde o mandato por infidelidade partidária e poderá se filiar ao novo, conforme já anunciou o partido comandado por Eduardo Ribeiro. A decisão foi proferida na sexta-feira do ex-pelo-ministro André Ramos Tavares, do TSE. Em primeira análise da carta de anuência juntada aos votos, assinada pelo presidente nacional do Partido Liberal, verifico sua rigidez, o que sustenta a probabilidade do direito. Monocraticamente julguem procedentes de reconhecimento de justa causa com base em cartas de anuência, também oriundas da mesma agremiação em contornos fáticos muito semelhantes à presente demanda, escreveu Tavares. Bom, com decisão do TSE, Salles deve se filiar ao novo este ano. Interlocutores informaram ao Oeste que a filiação deve ocorrer ainda este ano. Em 5 de maio, o para lamentar que é ex-ministro do meio ambiente do governo, Bolsonaro, anunciou que havia recebido formalmente o convite novo para se filiar à legenda e concorrer ao Senado em 2026. Seis anos depois de ter sido expulso pelo Amoedo, fundador do Novo, por ter me tornado com muito orgulho ministro do Bolsonaro, com quem estive, estou e sempre estarei junto, escreveu Salles no Twitter, baixe na ocasião. Aqui é onde você vê a diferença, gente. O PT, ele nem forma uma lideranças e quer aboletar todo mundo dentro do partido dele. Com o Bolsonaro é diferente. Você vê, o Salles vai saindo, continua ainda apoiando o Bolsonaro, vai para um outro partido que é o partido dele, o partido no qual ele foi expulso. Ele volta para lá já que o Amoedo não está mais. No entanto, o que você percebe aqui? É um cara de direita que vai para um outro partido que já vai acrescentar nesse outro partido, que pode levar junto ali um posicionamento de direita também conservador. Quer dizer, você vê que é o crescimento, é a expansão do conservadorismo ao invés daquela concentração dentro de um partido só. A ideia é que o Novo tenha cinco parlamentares eleitos contra as eleições municipais de fato começarem. Desse modo, os candidatos do Novo nesse pleito podem ser chamados para participar de debates na TV de acordo com a lei eleitoral. Bom, Bolsonaro deu permissão para deputado e ex-ministro deixar o PL. Conforme apurou o WESH, a permissão foi do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora Salles poderá mudar de partido sem perder o mandato por risco de infidelidade partidária. Bom, comentários para a gente finalizar. Marcos Constantino comentando por aqui. STF sempre atendeu PT. A dívida de um para o com o outro é caríssima. Comentou aqui. PT vai pedir a cassação de Nicolás Ferreira e mais cinco deputados para chamarem Lula de ladrão na Câmara. Marcada aqui. Valeu, meu amigo. Francisco Moreira de Freitas. Cadê o que pegou o tapa na cara? Não vai fazer nada? Comentou aqui em PT vai pedir a cassação de Nicolás Ferreira e mais cinco deputados para chamarem Lula de ladrão na Câmara. Pois é, meu irmão. Caso sério. Fui, gente. Daqui a pouquinho mais informações.